Oi, tchucos, tudo bom? O vídeo de hoje é o segundo Ask Gabs do Extraordemail e o tema de hoje é interesses. Bom, o que são esses tais interesses? São coisas que eu gosto, como livros, comida, filmes, séries, música, etc, 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 etc. E assim, deixa eu falar como é que eu fiz esse Ask Gabs, para ver se vocês concordam. Em vez de eu ler diretamente do Facebook, eu peguei todas as perguntas, na hora que eu peguei, e juntei tudo em um arquivo só. E assim, as pessoas que perguntaram praticamente exatamente a mesma coisa, eu juntei tudo em uma pergunta só, para eu poder responder todo mundo e mandar becitos para todo mundo e todo mundo ficar feliz, ok? Então comenta aqui embaixo se você gostou assim ou se você prefere do outro jeito. Eu acho que todo jeito demora mais, eu fico demorando para ler perguntas, respondo a mesma coisa, fica muito repetitivo. Quem me deu essa ideia foi o meu amorzinho, Gustavo, lindo. Obrigada, amor, por essa ideia, que eu achei muito legal. E vamos ver o que as pessoas também acham. Então vamos começar esse Ask Gabs, porque tem 31 perguntas, mais ou menos. Ah, e se eu tossir ou fazer... É porque a minha garganta ruim, então fique calmo e deixe de recalto. Primeira pergunta é da Milen Alves. Além da Demi, qual o seu outro fandom artista que você segue? Bom, fandom, todo mundo sabe ou não, eu sou Potterhead. Não me considero tributo e não me considero tanto assim semideusa. Então eu sou mais Potterhead e eu amo a Beyoncé. Estou começando a ficar extremamente viciada nela. Esse ano eu, sei lá, dei a louca e quis ouvir a diva. E também gosto muito e ouço muito o John Mayer. Então esses são os artistas que eu sigo e os fandoms que eu estou. Bom, a segunda pergunta é da... Gabes, você é viciada em filmes ou em série? Ah, primeiro, besito pra vocês, né? Esqueça dos besitos. E besito o Milen Alves, que eu não sei se eu te mandei besitos agora há pouco, mas eu sou muito esquecida, então vocês entenderam. Voltando, Gabes, você é viciada em filmes ou em série? Sim, eu sou viciada nos dois. Eu adoro assistir filme e adoro assistir as minhas séries. E qual série você está assistindo no momento? Bom, no momento eu estou reassistindo Gossip Girl, porque eu amo muito, e estou assistindo House desde o começo. Eu comecei a assistir House no final da sexta temporada até a oitava, tipo, seguindo. E agora eu quero assistir desde a primeira até a oitava de novo. Porque das outras temporadas eu assistia, tipo, um capítulo ali, um aqui, e eu quero assistir tudo. Então essas são as que eu estou assistindo no momento. Pretty Liars está em hiatus, então eu não estou assistindo no momento, mas estarei quando eu voltar. Então, né? E qual é a minha série preferida? Eu acho que é Gossip Girl, porque, meu, eu amo muito essa série. Muito mesmo. Mas eu também amo muito House, tipo, muito mesmo, mas Gossip Girl é S2, né? Super fofo, eu adoro Gossip Girl. Bom, bom, tem Pretty Liars, mas Gossip Girl ainda está em primeiro. É, Gossip Girl. Terceira pergunta é do Caio Gomes. Bessito. Qual filme no momento você está ansiosa para assistir? Eu quero muito assistir Homem-Aranha. Tipo, muito. Estou vendo quando é que eu vou, acho que eu vou esse final de semana, ou no próximo, mas eu quero muito assistir Homem-Aranha 2, né? O incrível Homem-Aranha. É incrível, né? The Amazing Spider-Man. Whatever. Mas eu quero muito assistir esse filme. E o Neto Seara perguntou, mais ou menos a mesma pergunta, só que não é a mesma pergunta. Qual a adaptação cinematográfica que você está mais ansiosa para assistir? Com certeza é... Mock J. Como é que é o nome desse negócio? A Esperança? É, a Esperança, né? Dos Jogos Verazes. Terceiro filme dos Jogos Verazes. Porque vai ser muito louco. Mas eu estou muito louca. Eu não sei nem se eu falei certo em inglês, em português, mas eu estou muito afim de assistir esse filme. Eu quero ler o livro antes, vou ver se eu vou conseguir. Mentira, eu vou conseguir. É porque eu ainda não li o Enxamas, então eu preciso ler os dois. Até novembro, né? Novembro. Whatever. Mas eu vou conseguir. Mas eu estou louca para assistir, porque Enxamas terminou e eu fiquei... Gente, essa saga é incrível. Eu já tinha adorado Jogos Verazes, mas aí quando eu assisti Enxamas, eu falei... Eu vou ter que ler essa saga inteira e vou ter que viciar. E é o que eu estou fazendo. Bom, a quarta pergunta é da Eduarda... Você já viu Once Upon a Time, In Wonderland ou Once Upon a Time? Eu sei que existe essa primeira, mas eu nunca tinha ouvido falar, tipo, eu procurei no Google. E Once Upon a Time eu nunca assisti, mas todo mundo fala que é muito legal, muito fofo e whatever. E eu preciso ver se eu um dia pego, paro e assisto. Mas eu nunca assisti. Um beijo para vocês. A Murielle Dias, beijo, perguntou... Já assistiu ou pretende assistir Game of Thrones? Então, muita gente fala que é muito legal, só que é uma hora cada capítulo. Eu não tenho esse tempo. Tipo, eu prefiro assistir Ghost Girl de novo. Então, eu não sei se eu vou assistir. Se eu for assistir, vai ser bem mais lá pra frente. Agora eu não vou assistir. O Fernando Winchester perguntou... O livro que você leu até hoje mais rápido? O livro que eu li mais rápido de todos foi A Culpa das Estrelas. Eu acho que eu li ele em quatro dias, porque eu tava na vibe de ler livros. Então, eu li ele super rápido. E daqui a pouco tem perguntas sobre ele, então daqui a pouco eu falo mais sobre ele. Não sei falar isso. Gabis, qual livro você mais recomenda? Meu, se tem um livro que eu recomendo muito, assim, que é muito legal, deixa eu olhar aqui nos meus livros. Ai, gente, Harry Potter. Tipo, o Harry Potter é pra qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer... qualquer tudo. O Harry Potter é uma história incrível. Eu sou completamente apaixonada por Harry Potter. Então, se tem um livro que eu vou falar pra pessoa ler, porque sensacional, é Harry Potter. E a Alvon High, que é o livro que eu tô lendo agora, que é da Megan... Oh, da Maggie Cabot. Ou Cabot. Não sei falar o nome dela. Eu adoro esse livro, já tô lendo pela segunda vez. E é um livro super legal, tipo, fala sobre a época da Távola Redonda. E esses carinhas aí. Rei Arthur, sabe? Todas essas coisas. Parou de gravar. Parou de gravar. Legal. Eu tava falando que a Alvon High é super legal e ponto. Também assistam. Assistam, não leiam, porque é bem legal. Agora uma pergunta que uns 60 chuchucos perguntaram. E esses chuchucos foram. Vitória Regina, Stella Herker, Marcelo Júnior, Maria Eduarda Parreiras, Júlia Andrade, João Lucas, Júlia Clotes, Lindsay Amanda, Adore Clotes, Tatiane Ramos Borges, Giovanna Araújo e Amanda Martins Malaquias. Todos eles querem saber quais livros eu já li e quais são os meus preferidos e porquê. Bom, se eu falar todos os que eu já li, a gente vai ficar aqui, ó, até ano que vem. Então eu vou falar os últimos que eu li. Esse ano, né, 2014, eu li pouco livro, no começo tava lendo bastante, mas aí começou várias coisas e eu não tive mais tempo. Mas eu li Projeto Rose, A Culpa é das Estrelas, Jogos Vorazes e Tô lendo Avon High, como eu já falei. Acho que foram só esses que eu li esse ano. Ah, e esse ano eu terminei de ler um que o meu namorado emprestou, que é muito legal, que eu vou fazer resenha dele quando eu voltar a fazer posts normais no blog, porque agora o Star Wars in the Mile vai ser só vídeo. Então quando eu voltar com o post no blog, eu volto com a tag lá de livros, que alguém me perguntou também se eu ia parar, se eu ia voltar. Eu vou continuar e é um livro de vampiros, é uma ficção científica muito louca. E vocês vão ver. Então, esses são os livros que eu li ultimamente, né. Os meus preferidos de todos ever. Prisioneiro de Azkaban, com certeza. Eu também amo Avon High, como eu já falei. E deixa eu pegar só mais um de favorito. Não sei. Ai, já sei. A última música. Meu, que lindo esse livro. Meu, Nicholas Sparks é sensacional. Eu amo esse cara. Ele só faz livro fofo e maravilhoso, que a gente chora rios. Então, esses são os meus livros preferidos. E por quê? Bom, Prisioneiro de Azkaban, por quê? É o Prisioneiro de Azkaban. É o Sirius Black. É o melhor livro do Harry Potter de todos. Qual foi o outro? Avon High, já falei. Ele é muito legal. É uma história bem calminha, bem de boa. É bem divertida de ler. E a última música é maravilhosa. É muito lindo. Choro toda hora que eu vejo o filme, que eu leio o livro. Então, são meus preferidos. E é por isso. A Julia Klotz também perguntou o filme que eu mais chorei vendo. Eu não sei se foi Titanic, ou se foi Sempre ao Seu Lado, ou A Última Música. Mas eu sei que nesses três eu chorei a vida. Então, acho que esses são os três filmes que eu mais chorei na minha vida. Mas eu sou muito chorona também. Eu chorei em qualquer filme. Eu chorei até em raiz com o Música ou Três. Então, vocês decidem aí se ele é válido. Bom, a Sayane Berto. Ah, e um beijo pra esse povo todo lindo e maravilhoso que me perguntou todas as perguntas. E vamos lá. Opa, pulei uma pergunta. Gustavo Gonçalves. Beijo. Olha, praticamente o nome do meu primo. Opa, tem um cabelo saindo aqui. Perguntou. Gosta de Percy Jackson? O que acha de jogos vorazes? Um beijo. Bom, Percy Jackson, vocês sabem que é praticamente parte do meu cenário. Que tá aqui. Então, obviamente, eu gosto muito. Eu adoro Percy Jackson. Eu acho também que é uma saga muito gostosa de se ler. É bem fácil. A leitura é dinâmica. Ah, e é uma delícia. Eu adoro Percy Jackson. Adoro sagas no geral. Actually. Bom, jogos vorazes eu falei agora há pouco. Quando eu falei do filme que eu quero assistir. É sensacional. Adorei o primeiro livro. E tu louca pra ler todos. Então, é isso aí. A Sayane Berto. O Diego Pechincha. Beijo. Perguntaram. Já leu A Culpa das Estrelas? Se sim, o que achou? Foi por modinha? Já li. Foi por modinha. Eu falei, meu, tá todo mundo lendo. Eu quero ler também. Vamos ver como é que é. E eu adorei. É uma história muito diferente. Não tá focando só na doença da menina. Tá? Eu achei muito legal. Eu fiquei... Eu achei inesperado. Eu não achei que ia acontecer o que aconteceu, né? Não vou dar uns spoilers. Mas eu gostei muito do livro. Chorei, obviamente. Mas é isso aí. Eu adorei o livro. A Luana Barros perguntou se eu sou a Directioner. Beijo. E ela também perguntou se eu li A Culpa das Estrelas. Então, eu já acabei de responder. E eu não sou Directioner. Não sei se eu tô falando sério. Directioner, no caso, né? Deveria ser. Não, não sou. Eu só sou o Lovatic mesmo. Mas eu gosto deles. Eu acho eles simpáticos. Eu gosto das musquinhas dele também. Então, vale uma Direction. A Lindsay Amanda. Beijo. Perguntou. Gabi, se você pudesse ouvir uma música pro resto da sua vida, qual seria? Que pergunta difícil. E essa da Demi? Ponto. Agora, qual... Olha. Eu acho que... God Dynamite. Eu amo muito essa música. Acho que eu ouviria ela pro resto da minha vida. De boa. Tipo, de boa mesmo. E Firestar, porque eu amo essa música. Mas acho que God Dynamite... Mesmo não sendo a minha preferida ever, estando entre as primeiras. É uma das primeiras. Tipo, é a primeira traço 2. Porque a primeira traço 1 é Firestar. Mas vocês entenderam. Ou não. Mas acho que eu ouviria pra sempre God Dynamite. E ela também falou pra eu citar 2 ou 3 filmes que todo mundo tem que ver, pelo menos uma vez na vida. Bom. Qualquer filme do Nicholas Sparks. Que seja dos livros do Nicholas Sparks. São todos lindos e fofos e maravilhosos. Todo mundo tem que assistir um, pelo menos um na vida. O segundo é Titanic clássico. Todo mundo tem que assistir. Todo mundo tem que ver o Jack morrendo e a Rose falando. Jack! Estou voando! E... Ai, eu amo esse filme. E deixa eu ver o que mais. Mais um filme. Nem vou falar Harry Potter, né? Não vale. Porque já tá implícito que todo mundo tem que assistir pelo menos uma vez na vida Harry Potter. Deixa eu pensar. Acho que só tem que assistir. É que eu não lembro dos filmes agora. Porque eu sou uma cabeça meio afuada. Mas é basicamente isso. Vamos ver. Viviane Soares. Beijo. Perguntou. Você já leu quantas sagas? Crepúsculo. Harry Potter. Percy Jackson. E... A L também, 50 tons de cinza. Não é uma saga. Mas são três livros. É uma trilogia. Conta como saga? Não sei. Não sei nem o que é saga direito. Mas enfim. E... Tô começando a ler a saga de Jogos Vorazes. Então... São essas daí. Cadê? Ah! Ela continua perguntando. Já leu Divergente? Acho que iria amar. Eu não li. Eu quero muito ler. Quero muito ver o filme. Falam que é sensacional. Então eu quero muito ler e assistir o filme. Mas por enquanto não dá. Porque livro é caro. E não dá pra comprar vários de uma vez. E eu quero comprar primeiro os livros dos Jogos Vorazes. Que eu ia comprar. Mas acabei não comprando. Então enfim. Whatever. Bom... Ryan Muccio. Beijo. Qual o seu cantor favorito? Eu já falei. Vou falar de novo. É o John Mayer. E acho que ele é meu cantor preferido. De todos. Ever. Ana Flávia Lemos. Beijo. Perguntou. Qual a música que você está viciada? Pretty Hurts da Beyoncé. Meu. Essa música é muito linda. Eu tô muito viciada nela. É tipo muito linda. Coloquem aí no YouTube. Pretty Hurts. E ouçam. A letra é linda. É digna. É diva. É igual a diva. Então. Pretty Hurts. Bianca Franciele. Um beijo. Se pudesse ser uma personagem de conto de fadas. Qual seria? A igreja seria. Ou a Brave. Porque ela tem cabelos lindos. E ela é toda moleque. E é nóis. Ou a Bella. Porque. Ai. Ela é linda. Ela é a única princesa que salvou o príncipe. E não o contrário. E eu acho que. É nóis. Entendeu? Não sei se ela é a única. Mas pra mim ela é a única. Ah. Eu também seria a Ariel. Porque ela tem o cabelo vermelho. Muito divo. E eu gostaria de ter um cabelo vermelhão daquele jeito. Que ficasse da hora na água. Então. Acho que eu seria essas três. É. Acho que só. Aí. Opa. A Camila Cardoso e a Calo Cat. Perguntaram exatamente a mesma pergunta. Se você pudesse participar de um filme. Qual seria? E qual atriz ou personagem você seria? Bom. Eu acho que. Eu não sei porquê. O primeiro filme que me veio pela cabeça. É o Salt. Eu gostaria muito de ser a Angelina Jolie. Porque ela é muito louca nesse filme. Ela é tipo uma espia muito da hora. E eu seria muito ela. Mas. Eu também gostaria de ser. Deixa eu pensar. Não sei. Só consigo pensar nela agora. Tipo. Bloqueou. Minha cabeça. Ah. Eu gostaria de ser a Hermione. Ia ser muito louca. Mas. Ah. E outra. A Emma é muito gatíssima. Então. Gostaria de ser ela também. Ah. Não sei mais quem. Porque bloqueou minha mente. Mas eu gostaria de ser elas. Ah. Então. Beijo. Pra vocês. Meninas. Ah. A Lu Mader. Perguntou. Qual a música da Serena você mais gosta? Ah. Eu acho que a música que eu mais gosto é The Way I Loved You. Que é tipo muito velha. Eu gosto muito dessa música. Não sei porquê. E sei lá. É uma das músicas que eu mais gosto. Agora de single. A música que eu mais gosto eu acho que é Coming Getty. Porque eu acho muito da hora. Então eu acho que é a mais da hora. Acho que eu falei muito da hora. A Joana Lovato, o Christian Cullen e o Matheus Oliveira perguntaram se eu assisto Pretty Little Liars. Eu odeio falar essas palavras porque é tudo muito difícil. PLL. E se eu gosto? Mano. Amo, vivo, sou, respiro. Essa série é muito louca. Eu tô apaixonada por essa série. Não vejo a hora do Reatos acabar porque eu fico tipo... Mano, é sensacional a série. Eu comprei um livro. Eu queria ter todos mas eu não tenho dinheiro. Eles são muito caros pra livros tão fininhos. Então eu não comprei todos. Comprei só o primeiro. Mas eu quero ler os livros também porque eu acho que é sensacional. A série é muito legal. A história é demais. E eu adoro muito. Um beijo. Gente. O Diego Dias perguntou. Qual foi o último livro que você comprou? Eu acho que foi o Demi. Lovato. 365 dias do ano. Stay strong. Whatever. Acho que foi esse último que eu comprei. Eu acho que foi. Não lembro. Se não foi esse, foi o A Culpa das Estrelas ou o Projeto Rosie. Eu tenho certeza que foi um desses três. Agora qual? Eu não sei. Um beijo. Depende. O Thiago Gouveia perguntou. O que você achou de Really Don't Care como single? Eu amei. Desde o começo, assim que saiu o Demi, eu comentei com o meu namorado falando. Amor, Really Don't Care tem que ser single de verão. Estão vendo a profeta. Single de verão. Really Don't Care. Eu adoro essa música. Eu acho muito legal. Vai colocá-la no topo das paradas. Tenho certeza. E é isso aí, Demi. Really Don't Care. O Thiago Gouveia também perguntou o que você ama comer, mas tem preguiça de fazer. Ah, eu não sei. Quando é pra comer, eu não tenho preguiça de nada, não. Então, acho que eu não tenho preguiça de fazer nada. O problema é ir comprar as coisas, se não tiver em casa. Então, eu não sei. Não tem uma comida assim, específica, que eu tenha preguiça. Mas, whatever. A Gabi Rocha perguntou, você viu o filme ou leu o livro A Menina Que Roubava Livros? E ela recomendou pra mim. Eu tentei começar a ler, só que eu sou meio retardada e não consegui. Porque pra mim a leitura era muito cansativa, muito difícil. E eu falei, ah, meu, não vou mais ler porque não tá legal pra mim. Eu quero assistir o filme. Então, vamos ver. Tá no nau agora, então eu vou ver. Qualquer dia desses aí. Um beijo. Linda. Amel Malagoli, não vou falar seu outro sobrenome, que eu não vou conseguir mesmo. Perguntou, você já ouviu falar de Senhor dos Anéis ou já assistiu? O que acha do filme? É meu favorito, já vi umas 10 vezes. Eu falei, eita, mas você já viu bastante, hein? Ainda mais pra um filme tão grande. O que eu tô falando? Já assisti Harry Potter mais de um milhão de vezes. O último é grandinho. Enfim. Eu nunca assisti Senhor dos Anéis. Por que não? Quando eu era... Quando na época que saiu, minha mãe não deixava. Achava que ele tinha as coisas do... Dos capiroto. Então... Eu assisti o Senhor dos Anéis em desenho, a versão infantil. Mas eu também não gostei, achei que eu fiquei com medo na época. Mas hoje em dia, se passar, tamo aí, tento assistir. Mas não é uma prioridade na minha vida assistir Senhor dos Anéis. A Isabelle Blasques e a Arroba DC200, lá do Twitter, perguntaram. Qual é o estilo de livro que eu gosto? Por exemplo, aventura, romance, etc. Bom, eu adoro ficção, como vocês podem saber. Porque eu adoro Harry Potter, Percy Jackson, Jogos Verazes. Todos esses livros de ficção eu adoro. Mas eu também adoro romance, aventura. Ai, eu adoro todo tipo, eu acho. Não sei, acho que eu gosto de bastante esse tipo. Acho que esses são os principais. A Gabriela... Tron? Tron? Não sei falar. Perguntou. Beijo. O que você prefere, livros ou filme? Ai, é muito difícil. Eu amo muito os dois. Eu não consigo escolher um preferido, de verdade. Não consigo. Adoro ler e adoro ver filme. Adoro muito ver filme. Se eu pudesse, eu vejo o filme toda hora. Então, eu não sei escolher. Eu adoro tudo. E por último, mas não menos importante. Arroba I Want So Med. Perguntou. Qual música você não... Opa! Qual música não pode faltar no seu celular? E o que eu acho sobre The Vampire Diaries? Diaries, Diaries. Bom, vamos começar pelo começo. A música que não pode faltar no meu celular é... Ready or Not, da Bridget Mandler. Porque é o meu despertador. Se faltar essa música, não tem despertador. Legal. Então, não pode faltar essa música. Além de todas as dami. Nossa, da dami. Mas não pode faltar. E o que eu acho sobre The Vampire Diaries? Bom, eu tentei assistir. Eu comecei a assistir primeiro, segundo... Acho que eu cheguei no terceiro capítulo. Não foi uma série que me prendeu. Não gostei muito. Aí eu parei de assistir. Mas eu tenho muitos amigos que gostam muito. Então, talvez um dia eu dê chance. Mas por enquanto, não. Então, é isso, gente. Acabou as perguntinhas de hoje. Semana que vem tem mais. Olha, eu peguei o máximo de perguntas que eu consegui, né? Na hora que eu vim gravar. Então, se a sua pergunta não tá aqui, é porque você perguntou depois. Porque todas as perguntas que estavam lá, eu peguei. Então, é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma outra dúvida que não foi tirada nesse vídeo, comenta aqui nos comentários desse vídeo. Ou no comentário do blog, ou lá no Facebook. que eu vou ter muito prazer em responder você.